Mais filosofia, menos antidepressivo. Será que isso é verdade? Será que com o estudo da filosofia, nós conseguimos viver melhor, mais satisfeito conosco mesmo, mais feliz? Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria que vocês compreendessem resumidamente o que é filosofia. A filosofia é o estudo, é aquela área de estudo que busca responder aquelas perguntas mais fundamentais e universais da existência humana. Então ela é dividida principalmente em cinco áreas. A metafísica, que estuda o conteúdo e a natureza da realidade. A epistemologia, que estuda como o ser humano adquire e valida o conhecimento. A ética, que estuda qual o principal código de valores para guiar as decisões e a ação do ser humano. A política, que estuda qual o melhor sistema político para o ser humano conviver em sociedade. E a arte ou a estética, que estuda como trazer um conceito abstrato em concreto, além da expressão da linguagem. Ninguém escapa da filosofia. Imagina, você acordou pela manhã, você teve um sonho. E você pergunta, será que esse sonho está me dizendo alguma mensagem do além e outra dimensão que aquilo vai acontecer? Isso é uma questão filosófica. Aí você decide naquele dia, olha, eu não vou trabalhar, eu vou ficar com a minha família. Bom, isso também é uma decisão ética. Você vai trabalhar ou vai ficar com a sua família? Compreende que em nenhum momento nós escapamos das questões filosóficas. Elas estão presentes a todo momento. Somente se essa filosofia que você tem é uma filosofia consciente, que você deliberadamente escolheu aquela filosofia para viver a sua vida, ou é uma filosofia que vaga no subconsciente, porque você aprendeu durante a sua infância, durante os seus professores, o senso comum da sociedade. Então você tem essa filosofia que você não é claro, não é nítido para você. No entanto, você tem que tomar suas decisões. Qual a diferença de ter uma filosofia que você deliberadamente escolheu e uma filosofia que você não é muito claro, que você tem essa filosofia, existe na sua vida, mas está no subconsciente? É que se você escolhe uma filosofia da maneira deliberada, de você consciente, e se for uma filosofia verdadeira, uma filosofia a favor da vida humana, você vai viver mais seguro. Então já respondendo a pergunta se a filosofia mais filosofia, menos antidepressivo, sim, se é uma filosofia que você tem segurança, você escolheu a filosofia, então você está claro das suas decisões, e é uma filosofia a favor da natureza humana, da vida humana. Por que eu estou explicando isso sobre uma filosofia a favor da natureza humana, uma filosofia que é baseada na realidade? Porque dentro da filosofia, você vai ver duas atitudes em relação ao conhecimento filosófico. Aqueles filósofos, aquela filosofia desenvolvida de uma maneira racionalista, que nós poderemos dizer indo para o místico, ou seja, aquela filosofia aonde o filósofo vai delineando um pensamento filosófico não relacionado com os fatos da realidade. É como se ele criasse vários pensamentos dedutivos, uma lógica dedutiva não acoplada à realidade. Então pode ser uma grande fantasia, uma grande viagem, porque a realidade nos ensina o que é certo e errado. Imagina um médico que estuda o organismo humano, ela precisa estudar o organismo humano, e ele basicamente negar o fato de que o organismo ensina para nós qual é o melhor remédio, qual é a melhor cirurgia, qual é a natureza fisiológica, bioquímica, anatômica do organismo. Imagina que a gente criasse qualquer conhecimento médico negando a realidade do organismo. Imagina um engenheiro que nega a realidade da física, da engenharia para transformar, por exemplo, fazer um avião. Não daria certo. E dentro da filosofia, por não assumir a responsabilidade das suas próprias filosofias, você vê muita filosofia nessa linha. Quase analogicamente, imagina uma criança, se você perguntar para uma criança de 4, 5 anos, dependendo da fantasia, ela vai dizer que existem unicórnios, fadinhas, gnomos. Bom, nós estamos falando uma filosofia séria para guiar a nossa vida. Não pode ser baseado em uma fantasia, uma viagem. Então, esse tipo de filosofia, ela tende para o místico, porque o filósofo, basicamente, ela tem uma mensagem, uma ideia que vai desenvolvendo, nunca olhando para a realidade como ela é. Por outro lado, também existe a filosofia, mas a gente chama de um empirismo, porque ele vai mais para o cético. Essa é o que predomina atualmente, que diz o seguinte, olha, tá bom, a realidade existe, só que você, como ser humano, não tem a capacidade de discernir, por ser ser humano, aprender sobre o conhecimento. Tudo é arbitrário para o ser humano. Tudo é uma questão de arbitrariedade. Você pode ir para um caminho, ou você pode ir para outro caminho, tanto faz, deixa, faça o seguinte, ao invés de pensar, já que você não consegue, a sua razão humana não é fidedigna, então faz o seguinte, sente, o que você sentir é realidade. O que você, o que o coletivo diz, então é realidade. Veja, você está negando, no caso dessa linha empirista, ainda por certo, você nega a capacidade humana de adquirir conhecimento e de conseguir viver melhor com o conhecimento. Novamente, fazendo a analogia do médico, que fala o seguinte, olha, olha, tudo bem, existe uma natureza no organismo humano, existe uma bioquímica, uma fisiologia, mas nada que você estudar, nada vai dar certo, porque você não tem essa capacidade cognitiva. Ou a mesma coisa, a engenharia, um avião, pode ter que seja, existem leis, mas o ser humano não vai conseguir tirar um conhecimento a favor dele. É um total absurdo. Mas é um total absurdo que predomina, a filosofia predomina entre o racionalismo, indo para a linha do místico e que predomina em relação ao empirismo indo para a linha do cético, que nada, nada, o ser humano não é capaz de nada. Mas como que você explica todas as nossas conquistas? Toda a conquista que o ser humano, nós vivemos muito mais hoje, temos muito mais saúde, graças ao conhecimento médico, nós temos mais conforto, graças à engenharia, como que pode explicar isso? Bom, a única filosofia que eu encontrei que conseguiu dizer, assumir uma responsabilidade sobre a sua filosofia é a filosofia objetivista, que não nega a realidade, não nega o organismo, não nega a existência humana, e ainda diz que nós temos a capacidade de compreender essa realidade e lidar com ela, e é justamente o que acontece na vida real. A terapia cognitivo-comportamental é um tipo de psicoterapia que mais evidências científicas tem para depressão e ansiedade, e fobias. Nós entendemos um conceito que está levando, buscamos um conceito, um pensamento que está levando à tristeza e à ansiedade. Esse conceito, ele é disfuncional. O ser humano não foi feito para ficar ansioso, fóbico ou depressivo. Então, tenta compreender o pensamento, o conceito disfuncional. Veja, não é à toa que a terapia cognitivo-comportamental ela dá resultado por quê? Primeiro, a gente busca que o ser humano aceite ou veja a realidade como ela é, não fuja da realidade, e que use sua razão como meio para entender essa realidade e formar um novo conceito. Esse novo conceito a favor da natureza do indivíduo, a favor da sua própria vida, para ele conseguir viver melhor, estar mais satisfeito, seguro. Veja, ele é idêntica à filosofia objetivista no sentido das suas premissas. A função da psicologia e da filosofia são diferentes. A filosofia busca, ela é anterior à psicologia, porque ela busca compreender um código moral. a partir de então, o ser humano cria um pensamento e uma emoção vinculado àquele pensamento e que vai ter, ou ele pode desenvolver, por exemplo, ou ser funcional ou desenvolver ansiedade, depressão, e a psicologia busca compreender o pensamento e as emoções e fazer técnicas psicoterápicas, buscar técnicas psicoterápicas para ajudar o indivíduo a viver melhor. mas a premissa anterior de como o pensamento é formado é filosófico, porque o ser humano busca o que é certo e errado e quem responde o que é certo e errado é a filosofia. Então, veja, antes de tudo é filosófico. Antes de formar um pensamento e ter uma emoção e ter um comportamento, a base de tudo é filosófica. foi por isso que eu busquei durante esses anos estudar filosofia, porque você só consegue compreender o ser humano na sua íntegra quando você consegue compreender a filosofia por trás da formação do pensamento do indivíduo. Quando você for estudar filosofia, história da filosofia, você vai ver filosofias com pensamentos diametralmente, muitas vezes diametralmente opostos. E muitas vezes até um professor de filosofia, um acadêmico de filosofia dizendo, a filosofia responde como a filosofia tivesse um caminho. Na verdade, quando ele fala a filosofia responde, ele está dizendo um caminho que ele acredita que seja o correto. Nesse vídeo, eu procurei ajudar vocês a ir mais na filosofia que vai ajudar vocês a viver melhor. Não em termos de que as outras filosofias é interessante você estudar academicamente, comparar. Mas se você for começar e o seu interesse é viver melhor, então eu recomendo a filosofia baseado nesse sentido que eu coloquei para vocês. Então eu recomendaria Aristóteles, os estoicos, São Tomás de Aquino e a cereja do bolo que é a inoente. Se você gostou desse tipo de vídeo sobre filosofia, mente humana, cognição, dê o seu like, faça seu comentário que isso motiva a nós fazermos mais vídeos nesse sentido. Obrigado.